Vinícius, poeta do encontro, por Otto Lara de Resente. Homem de bem com a vida, a favor da vida, a quem a vida nada negou e que também não se nega a vida. Criador de um lirismo em prosa e verso, falado e cantado, e sempre de exaltação à vida, a canção em Vinícius nasce de um encontro, não vem de um conflito. Encontro consigo mesmo, com o outro, com a sua cidade. Com o menino livre e feliz que foi, com o tempo da infância, fonte inesgotável quando tudo era indizivelmente bom. Menino de beira-mar, os carinhos de vento no rosto e as frescas mãos de maré nos seus dedos de água. Encontro com o próximo, com aquele que se dá a vida, o que não se defende, o que não se fecha, o que não se recusa a participar do espetáculo fascinante, da grande e da pequena aventura de viver. Encontro com os amigos, parceiros da vida em comum, e encontro com os parceiros, amigos da arte em comum. Encontro com a mulher amada, a amiga infinitamente amiga, e encontro com a mulher do povo, entre moringas e cenouras, e moldurada de vassouras. Com o operário em construção, dono de uma nova dimensão, uma dimensão da poesia. Encontro da sensibilidade pessoal com o sentimento popular, da inspiração e da técnica pessoais com o ritmo e a inspiração gerais. Encontro da mulher com o homem, do amor, das palavras com a música, da poesia com a canção, poesia de aliança com a vida, e canção de aliança com a multidão. Voz pessoal, mas ponto de reunião de muitas vozes. Encontro de uma voz com todas as vozes. Poeta do encontro, cantor da vida, Vinícius tomou partido do sentimento, contra o ressentimento. Por isso ele não semeia pedras como aquele que não ama, semeia canções, poesia, que lhe foi dado pertenço de amor a tudo que é vivo e que vale a pena. Vinícius canta o povo. Povo canta Vinícius. Abenço, Vinícius de França. Abenço, Vinícius de França. Abenço, Vinícius de França. Abenço, Vinícius de França. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL